Você quer café sem açúcar, né? Ah, hoje eu queria um café bem doce. É? É. Então tá bom. Porque eu vou fazer um pouco separado aqui, ó. Vou tirar pra sua avó e pôr um pouco aqui sem açúcar. Aquele que quer sem açúcar tá aqui. Hoje eu quero doce. Hã? Hoje eu quero um bem docinho. Tudo bem. E aí, então, você pega do bule. Do bule? Do bule é porque vai tá docinho. No... No bule... No café do bule. Vai ter o café velho com o novo ou vai ser só café novo no bule? Não, aquele que vai tomar o café lá é limpinho, sem nada. É posto. É posto? É. É... Café novo. Hein, e aquele resto ali, ó? Aquele ali, depois que ferver a água aqui, aí ele vai misturar no pó junto com o outro, é porque é pouco, e aí passa no coador aí, toma bem. Vai ficar tudo doce. Entendi. No café tá lá arrasado esse cheirinho. O cheirinho do café tá lá arrasado esse cheiro gostoso. E aí, vó? No café eu... Eu aprendi a fazer café com ele. Dez colheres disso. Muita gente. Muita gente põe o pó no coador. Tá errado. Tá errado. Eu faço assim. Assim? Eu já faço errado. Agora eu vou fazer assim. Então vem aqui. A senhora põe o pó aqui. Eu coloco ali. É. Tá quente isso aqui? Não. E o pó tá quente? Não. Tá frio? Tá. Tá tudo frio. E misturou o pó ali. Misturou o café ali. Misturou o café. Agora... Vai ver, ó. Ó. Aqui já tá quase na hora. Quase na hora? Não. Já tá na hora. Tá na hora. Tá na hora. Vai me ensinar a fazer café. Tá na hora. Seus amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo. Um milhão de reais toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe.